Melhores cumprimentos a todos os que nos veem e nos escutam a esta hora, seja no país, seja no estrangeiro. Levamos ao conhecimento de todos que, no âmbito da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação Nacional, em memória das vítimas dos conflitos políticos em Angola, entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002, o Chefe de Estado, João Manuel Gonçalves Lourenço, fará amanhã uma comunicação ao país. O Sr. Presidente da República vai dirigir-se a toda a nação em cadeia televisiva e radiofónica, em direto, quando forem 17 horas, 5 da tarde, de amanhã, quarta-feira. Comunicação para a qual chamamos, desde já, a melhor atenção de todas as angolanas e angolanos.